Fala Ghost, beleza? Tudo bem com você? Espero que sim! Neste vídeo eu vou falar pra vocês como que faz pra ganhar esta skin aqui. Já falei em vários vídeos, já respondi em várias lives, já respondi em comentários no Instagram, no Discord também. Já participe também deles pra você ficar sabendo de vários conteúdos aqui do canal. Mas assim ainda chega muitas dúvidas de como recebe esta skin. E eu vou esclarecer pra vocês neste vídeo de forma rápida. Lembrando que outros vídeos você pode encontrar no canal... Lembrando, fique até o final deste vídeo e veja o card final que vai ter mais outros vídeos interessantes pra você estar assistindo. Acompanhe a rede e se inscreva aí. Mas vamos lá, como é que faz pra ganhar essa skin? Olha, eu tive que fazer uma outra conta só pra mostrar isso aqui. Por que eu tive que fazer outra conta? Simplesmente por conta de que, como eu já fiz, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. E pra mostrar pra vocês, eu preciso ter as missões abertas e não de forma repetida. Então eu fiz outra conta aqui só pra mostrar agora pra vocês. E eu já tive que jogar missões pra isso. Mas ó, de cara, eu já tenho que te dizer uma coisa. Você tem que ter o episódio 2. Ah, mas eu não tenho o episódio 2. É simples. Às vezes é simples, às vezes não, né? Depende do seu bolso. Você tem que comprar o episódio 2 ou ter a versão Gold ou Ultimate do jogo, tá? Se você não tem, você vai até aqui, onde eu tô indo, ó. Loja. Vai na parte onde tem episódios, que é aqui, ó. Essa seção aqui, expansões. É uma expansão. Ela é esta aqui, Aventura Deep Stage. Você tem que ter esta expansão. Ela vem na versão Gold do jogo. Na versão Ultimate também do jogo, ela já vem. Ou se você recebeu no ano passado gratuitamente, ano passado 2021, da Ubisoft. Porque no aniversário de 20 anos do Ghost Rico, eles deram essa DLC. Caso você não tenha pego de nenhum jeito, ou você compra de forma separada, clicando aqui. Ou você compra o passe de ano 1, que acho que é esse daqui, ó. Esse passe de ano 1 vai vir tudo isso aqui junto. Tendo o episódio 2, aí você vai ter as missões, né? Deixa eu colocar aqui no mapa tático. É aqui, episódio 2. Essa aqui, ela tá liberada sem você comprar nada. Essa aqui parece que também. São só essas duas que estão liberadas, sem pagar nada. O resto vai estar tudo bloqueado, caso você não tenha o que eu te falei agora há pouco da loja. Nestas duas aqui, fazendo elas, você vai receber recompensas, né? Deixa eu ver se eu acho elas aqui. A primeira delas é uma arma. Você ganha essa arma aqui, quando faz a primeira missão, né? E, posteriormente, quando você faz a missão do Sanfisher, você ganha a skin do Sanfisher. A skin vai ficar aqui, ó. Você ganha a skin do Sanfisher. E também você ganha esse óculos Forte Echelon. Ok? Mas isso aqui não faz parte daquela skin. Isso aqui são recompensas que você ganha. E o restante da skin, você ganha onde? Fazendo a missão. As missões que tem aqui. Por exemplo, fez essa daqui, beleza. Aí você vai abrir, vai liberar essas aqui. E nelas, você vai encontrar na missão, ó. Você pode fazer isso aqui que eu tô fazendo agora. Coloca o cursor em cima. Aqui você ganha as botas Forte Echelon. Nesta missão. Nesta daqui, você vai ganhar a calça Forte Echelon. É só concluir as missões. General Paxton, você vai ganhar as luvas Forte Echelon. Aqui, Stephanie Burgess, você vai ganhar a camisa do Forte Echelon. Aí vai ter aqui a missão do Karel Seculit, que não está aberta ainda, porque eu tenho que fazer missões daqui pra liberar essa daqui ainda. E na do estrategista, você vai ganhar o último item, que é a máscara. Salvo engano. Eu creio que a máscara é aqui. Então, a gente tem as botas, a gente ganha a arma, esse óculos aqui dele do Splinter Cell, depois ganha a bota, calça, luva e o torso, né? E aqui, a máscara. Fazendo todas as missões aqui que eu te falei, você vai ganhar a skin completa, como eu mostrei no começo do vídeo, tá? Teve alguma dúvida? Coloca aí na caixa de comentários, deixe seu like, participe de nosso grupo de membros, clicando no Seja Membro, você escolhe uma categoria, ou faça uma doação via Pix com o link que está aí na descrição. Obrigado, Ghost, e até uma próxima e assista os vídeos que estão no card final. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.